Pensei em mil maneiras de como começar esse vídeo, mas não tive nenhuma ideia, então desapeguei. E eu tô começando ele no armário da cozinha. Isso não faz sentido nenhum. Se vocês olharem ali atrás, ó, meu irmão, Yuri, dá um oi aqui. Salve, rapaziada. Tava falando com ele e ele falou assim, cara, fala só sobre não saber como lidar. E eu achei maravilhoso que a gente fala muito essa frase, né? Não estou sabendo lidar. Não tô sabendo lidar. Se eu for listar todas as coisas que eu não tô sabendo lidar, começar por essa pandemia, eu não saio daqui. Olha que amor essa jabuticabeirinha. Como tem coisas que não precisa ser nada muito complexo pra gente ficar feliz, né? Vocês sabiam que uma pessoa que planta uma jabuticabeira, ela nunca pode comer o fruto? Porque não dá tempo de ouvir essa história. Não sei se é real. Eu fui pesquisar o lance da jabuticabeira que tu falou no vídeo, tá ligado? E aí eu vi que no real, uma com semente, ela demora 20 anos pra crescer, pra dar fruto, na real. E com... Enxerto. Enxerto. É de 6 a 8, tá ligado? Nossa. Tudo bem. Cancela o vídeo, cancela o vídeo. Vamos botar essa parte no vídeo, então. Vamos incluir. Sério? Sério. Pelo menos a gente explica pra eles. A gente não depende de ninguém pra ser feliz, né? E é pra ser assim. Quanto menos tu depender de alguém pra poder se sentir bem, acredito eu, melhor. Mas falando ali da jabuticabeira, eu pensei... Se a gente precisa de uma outra pessoa pra plantar, se tu for aplicar na tua vida... Tem situações que se tu tiver a sorte de ter alguém pra contar, pra contar, tipo, contar alguma coisa e pra contar mesmo quando precisar, aproveita essa pessoa. Às vezes a gente tem pessoas, ou tem uma pessoa que pode contar, pode compartilhar coisas com aquela pessoa e a gente fica guardando tudo pra gente e não tem porquê. Tem coisas que é bom a gente resolver sozinho, ficar sozinho, a gente precisa daquele momento, aquela coisa, né? De ser autossuficiente. Mas de um tempo pra cá, eu tenho visto que às vezes a gente exagera na autossuficiência, sabe? E acaba criando uma coisa em excesso, de... Ah, eu sou autossuficiente em excesso. E aí passa uns perrengues, passa uns momentos tristes, assim, sozinho, de bobeiraça. De bobeiraça. Acaba misturando autossuficiência, que é uma coisa tão bonita, com o ego. De bobeiraça. Porque, tipo, não necessariamente a jabuticabeira tu vai saber quem que plantou a jabuticabeira. O erro não é... O erro não é ser autossuficiente. O erro é achar que não precisa de ninguém, eu acho. A gente vem de uns anos pra cá, batendo muito na tecla da autossuficiência, como se isso fosse o só o que basta. Se tu pudesse manter sozinho, viver sozinho e ser autossuficiente, isso basta. E autossuficiência não tem nada a ver com o amor próprio. Tu pode ter o teu amor próprio e gostar de contar com pessoas. A gente vive como se fosse uma competição, né? De quem chega mais rápido, de quem chegou sozinho, quem conquistou as coisas mais cedo, e quem fez tudo antes, ou então quem foi o primeiro. É quem tem mais perto e quem é mais realizado. Nossa, tu me bateu. É mais realizado. Mas é meio bizarro na época, né? Cada um tem a sua história, a sua vivência. Como que a gente vai poder se comparar com o outro, né? Às vezes a gente acha que uma pessoa vai servir pra todos os momentos da vida. Tipo, não necessariamente momentos ruins ou felizes, mas tipo... Pra todos, que ela vai estar ali pra tudo. Eu acho que a gente cria essa coisa de eu estou aqui pra tudo. Tipo assim, quando tu tem um amigo, tu fala, pode contar comigo, pra tudo. Teus pais com certeza já falaram essa frase contigo. Meu filho, minha filha, conta comigo pra tudo. Mas às vezes... A gente tem que se contentar com os pedaços das pessoas, sabe? Às vezes a pessoa, o todo dela, a pessoa que tu tá te relacionando, a pessoa que tu é casada, a pessoa que é teu irmão, tua irmã, teus pais, tua família, às vezes a gente exige muito. E a gente quer que todas as partezinhas daquela pessoa sejam perfeitas pra gente e que nada irrite a gente, nada desagrade a gente, nada decepcione a gente. E não, a gente tem que aprender a lidar com as partes. Às vezes aquele teu amigo, ele pode ser muito parceiro, muito legal pra tal situação, pra curtir, pra relaxar, pra dar risada. Mas pra trabalho, não. E o outro lá pode ser perfeito pra trabalho, já pra ter uma conversa mais pessoal, pra desabafar, tu não consiga tanto. Então a gente tem que admirar mais as pessoas, incluí-las nas nossas vidas, não é, Jairi? Parcialmente, né? Parcialmente, sem exigir tanto. A gente cobra muito da gente e dos outros. E também, às vezes, a gente se cobra tanto a ponto de querer dar tudo da gente pro outro. Pode ser em relacionamento amoroso ou em qualquer outra relação. É, a gente se desgasta, né? A gente também tem que retribuir esse espaço. A altura. Na vida das pessoas, tipo assim, não, eu tenho que ser parceiro no trampo, tenho que ser parceiro na... Vida pessoal. Tem que ser parceiro, entendeu? E não é assim. Cara, como que tu vai achar em relacionamento ou pra amigo alguém que goste da mesma coisa que tu... É, o mesmo hobby e que goste dos mesmos filmes e que queira trabalhar na mesma área? É quase impossível, não tem como exigir isso. Acho que é por isso que as pessoas se frustram, né? É, porque daí não encontram essa pessoa que seja, assim, tudo igual. E aí, ai, eu tenho azar, eu nunca encontro pessoa perfeita como se existisse aquela tal, daquela coisa que pregam pra gente a uma gêmea, a metade da laranja, que vai ser essa pessoa que vai corresponder todas as suas expectativas. Aí a pessoa não corresponde a uma e aí tu já... Ah, então eu não quero mais ser amiga dessa pessoa. Ah, então eu não quero mais me relacionar com essa pessoa. Ah, então minha mãe é muito chata, minha mãe é insuportável porque ela não corresponde a tal expectativa, né? Pois é. E às vezes não é nem questão de, tipo assim... Não é questão de querer... Aceite qualquer coisa, tá ligado? É, não, não, é. Não, não é nessa vibe. Saiba lidar com os pedaços dos outros. E aceite que os outros vão poder lidar com os teus pedaços também. Tu não precisa te doar inteiro pra pessoa também. Não vai querer virar uma coisa que não é, tipo assim... Ah, eu não sei, por exemplo, não sei, não sou bom em... Em sair pra balada e tal. E aí se força pra isso só porque outra pessoa quer... Pra poder agradar. É. E tipo, às vezes tu não é essa pessoa que vai suprir isso na vida daquela outra pessoa. Né? É. Ficou confuso o que eu falei. Não, ficou ótimo. Inclusive em relacionamentos, às vezes a gente quer, igual eu falei, encontrar tudo aquilo na pessoa. E às vezes a pessoa pode deixar pra se divertir, igual o Yuri falou. Um exemplo, a pessoa não gosta de balada. Qual o problema da tua namorada, do teu namorado e curtir uma balada, alguma coisa com as amigas? Nenhum. Mas aí a gente cria aquela coisa de... É meu namorado, é meu amigo, é minha melhor amiga. Então ela tem que gostar e fazer o que eu faço e ponto, né? Vou mudar meu hortelã de lugar, vou botar nesse potinho de vidro de geleia. Sabe aquela história de time que tá ganhando e não se mexe? Eu não concordo com ela. A gente ficar na mesbice... Não tem graça. Às vezes tu vai conquistando as coisas e aí vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. E aí se tu pensar, não, não posso mexer porque deu certo, a vida fica sem graça. Tive que tá ganhando esse mexicinho e o meu hortelãzinho tá muito bonitinho aqui brotando e eu vou mudar ele, vou botar ele aqui nesse vidrinho. Só não pode botar muita água daí, porque daí ele vai ficar encharcado e aí é perigoso ele morrer, né? Vou ficar fazendo esse cuidado. Fiquei nesse potinho aqui que tinha botado, tinha feito um furinho no fundo do potinho. Vou botar mais terra, peraí. Ah, que bonitinho que ficou, olha só ver se não ficou. O amor. Não é pra ficar bonitinho, é pra ela ficar viva e feliz, né? E também pra fazer parte de alguns cafezinhos meus, não vou mentir. Tive que tá ganhando, se mexe sim, se tem alguma coisa aí na tua vida que todo mundo acha que tá incrível, que teu trabalho é incrível. Ai, que trabalho incrível que ela tem, que ela conquistou. Mas tu não tá 100%, muda, mexe. Se teu relacionamento, todo mundo acha que é incrível, mas tu acha que não tá 100%, 100% mesmo nunca vai ser, né? Mas tu acha que não tá aquilo tudo, muda, mexe. Tive que tá ganhando, se mexe sim. Pra quem que você acha que é esse copo d'água? Opção 1, pra mim. Opção 2, pra minha amiguinha yuca. O nome dessa planta é yuca, gente. Eu chamo ela de bebezuca. Botar a aguinha pra ela, né? Porque plantinha é igual relacionamento. A gente tem que cuidar, com carinho, dar atenção, regar. A gente vai se afastando e deixando pra trás. Morre. Falei do jeito bem, bem, galera. Agora eu vou lá em cima, que eu vou precisar gravar um materialzinho pro Instagram. Então eu vou dar um jeito em mim, porque, assim, eu não preciso nem falar. Acho que vocês já perceberam, né? Que eu tô aqui com a cara inchada de de manhã. O cabelo também não tá dos melhores. Na verdade, eu precisava ter lavado ele hoje. Não lavei. Mas tudo bem, acontece, né? Tá frio. E vou ali me arrumar, me maquiar e vou levar vocês comigo. Então vem. Chegamos. Quem que viu o vídeo que eu mostrei tudo, como eu montei meu office, falei o valor que eu paguei nos móveis e tudo. Tá bem legal. Se vocês não viram, eu vou deixar no card aqui ou aqui. Ih, agora que tá no espelho, eu não sei que lado que é. Eu acho que é aqui. Se eu errei, alguém me avisa depois. A gente vai me arrumar agora bem bonitinha, me maquiar bem bonitinha pra arrumar essa carinha. Não sei se vocês observaram. Mas estou com os cabelinhos brancos aqui, ó. Tá vendo? Não precisa botar essa parte. Não precisa. Só pra vocês minha roupinha confortável. Quem mais, cara? Eu só vivo de moletom agora. Coisas que a quarentena talvez tenha trazido para a nossa vida. Deixei nos comentários alguma coisa que tu acha que mudou na quarentena, tua percepção de alguma coisa diferente na quarentena. Agora eu vou gravar um conteúdo pro Instagram. Não sei se vocês estão gostando desse vídeo tanto quanto eu gostei de fazer, quanto eu tô gostando de fazer. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários pra eu voltar com esse formato assim meio conversa junto com um daily vlog. Pra mim foi muito legal, meio que provou pra mim. Talvez, provou pra você também. Que às vezes a gente fica esperando tá pronto, tá pronto, tá pronto pra poder fazer. E às vezes não precisa vir daqui. A gente não precisa ficar pensando muito. O negócio vem meio daqui. Sabe aquele lance visceral? Então, às vezes se vir visceral é mais legal, fica mais natural. Independente do que tu esteja pensando aí, aplica na tua vida. Na área que tu te identificou agora, que eu falei. Essa área aí que tu lembrou, sei lá, não sei se era trabalho, se era relacionamento, se era estudo, se era relacionamento com a família. Aplica nela, deixa vir mais daqui, do coração, do visceral. Eu pretendo fazer isso mais aqui nesse canal. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Beleza, foi isso. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau!